Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Eu vou te honrar A noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede e volte para o mar Vou te esperar no mar Hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Que eu não vou te esperar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te ajudar Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho eu vou te honrar No lugar da tua vergonha eu vou te esperar